de base você está entrando e ganhar menos porque você é mulher, isso são coisas diferentes eu acho que por performance sim seja homem, seja mulher, a mulher pode até ganhar, eu conheço o caso que as mulheres ganham mais que homens, mas pelo seu resultado a meritocracia não pode ser perdida, Sophie Esteves obrigado, prazer, obrigada pela presença, uma boa noite, até a próxima a você aí de casa, a gente fica por aqui eu sei que tem gente vindo pela TV pelo tablet, pelo celular, onde é que você esteja, eu muito obrigado pela companhia e até o próximo Conta Corrente, que é amanhã às 9 da noite Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho